Esse é o canal Fotografia para Iniciantes e abril é o mês de vida no alfabeto fotográfico de hoje letra W de White Balance. Você lembra lá da letra K de Kelvin do alfabeto fotográfico? Pois bem, naquele ali nós vimos que existe... deixa eu passar a nota. Pois bem, naquele ali nós vimos que existe uma escala de cores. No caso, o White Balance da sua câmera é o item responsável por tentar consertar a forma que a sua câmera vê essa escala de cores. E a sua câmera tem um macete muito macetoso para fazer o White Balance. Ela simplesmente vai utilizar a cor oposta para fazer isso. A nossa mente, por exemplo, ela constantemente está tentando fazer um White Balance. Tanto que às vezes dá até algumas confusões. Isso aí é o seu White Balance funcionando. Mas também pode ser o White Balance da câmera que não entendeu as cores direito. Não se preocupa muito em fazer o White Balance já durante a fotografia porque, dependendo do caso, do tipo de trabalho, você pode fazer na pós-edição desde que você fotografe em algum formato que não perca as informações. E esse formato é o formato RAW. Mas em estúdio, por exemplo, que o cara não pode perder muito tempo na pós-edição, ele vai utilizar uma pecinha que é o chamado Color Checker. Isso vai ajudar muito a ele fazer o White Balance e também deixar a foto no IRC, que é uma escala de correspondência da cor real. Mas e você? Prefere acertar o balanço de brancos no momento da captura ou na pós-edição? Comenta aí pra gente. E esse foi o Alfabeto Fotográfico com a letra W de White Balance. Até o próximo vídeo. E esse foi o Alfabeto Fotográfico com a letra W de White Balance.